E nós vamos participar com muita fé, com muito amor, deste momento tão bonito e tão especial da vida do Gustavo e da Ana Paula. Gustavo e da Ana Paula 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 Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus Mas o que põe em prática a vontade do meu Pai, que está nos céus Que construiu sua casa, que construiu sua casa, que construiu sua casa, que construiu sua casa sobre a rocha Por outro lado, caiu a chuva, que construiu sua casa, que construiu sua casa, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa e a casa caiu e a sua ruína foi completa Eu, Gustavo, eu, Ana Paula, te recebo, Ana Paula, te recebo, Ana Paula, te recebo, Gustavo, por minha esposa E te prometo ser fiel, te amar, te recebo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias, da nossa vida Deus, confirme este compromisso que manifestaste esperante a igreja E derrame sobre vocês muitas bênçãos Ninguém separe O que Deus uniu Amém 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 Lucky one and I'll love you forever It's our wedding day you've never felt so alive When you take my hand and you look in my eyes It's the best day of my life Gustavo, Ana Paula Que Deus derrame muitas bênçãos sobre vocês Que Deus derrame muitas graças Que Deus seja favorável, abundante Na presença, na misericórdia dele E abençoados por Deus Vocês possam experimentar E possam testemunhar a experiência do amor Que é mais forte do que a morte Amém Oh, I knew that I Could find you And I Love you Forever And I keep rushing in I suddenly saw a brand new beginning A beautiful hope, a reason to believe It's what you give to me It's what you give to me All I know when I'm with you This life is better Everything as it should be When we're together You and me will see it through Oh, I know it's true Oh, I know it's true Oh, I know it's true This life is better when I'm with you Ready to go With all the lies With all the lies before us With all the lies before us And all that we know And all that we know Will guide us through the night A beautiful hope, a reason to believe A beautiful hope, a reason to believe This life is better when I'm with you This life is better when I'm with you This life is better Everything as it should be When we're together All I know when I'm with you This life is better Everything as it should be When we're together You and me will see it through Oh, I know it's true This life is better when I'm free Para marcar este momento tão bonito, tão especial, vão dar um abraço, um beijo singelo e nós vamos acolhê-los com muito carinho numa salva de paulas. Obrigado, Senhor.